Explica por que você está aqui hoje. Porque é uma palhaçada o que esse governo está fazendo com o nosso país, entendeu? Querendo transformar o Brasil num país socialista, acabando com a indústria, é só roubalheira, a nossa saúde pública não anda pra frente, o nosso transporte não anda pra frente. É uma palhaçada, essa mulher tem que sair fora PT! Por que você está aqui hoje? É, a nossa indignação sobre a corrupção, sobre a quebra da Petrobras, sobre os empréstimos indevidos, a Cuba e demais países que não fazem parte do Brasil, como o BNDES, que é o novo surgimento agora de um rombo de mais de 360 bilhões. Isso é uma vergonha, nós estamos indignados com o nosso país. O corte na educação, o corte de funcionário público, na realidade, o país nosso acabou. Bom, primeiro eu estou aqui pra dar um apoio, um desapoio ao governo, porque é uma corrupção, bandidagem. E segundo, porque meus filhos, que eu fiz a placa, saíram do Brasil com vergonha de ser brasileiro, de tanta bandalheira, de tanto roubo, de tantas pessoas que não obedecem as leis, então eu quero que um dia eles possam voltar e sentir orgulho de ser brasileiro, por isso. Onde que eles moram? Moram nos Estados Unidos.